Fala aí galera, hoje eu vim trazer pra vocês um comparativo Felomenal entre duas caixinhas de som top, ó Anker Soundcar Motion Boom e Onix Studio 7 da Harman Kardon Será que a Anker vai conseguir bater de frente com a Onix? Hum, não sei não, hein? É isso que vocês vão descobrir no vídeo de hoje Antes de botar o som no protocolo, eu preciso explicar pra vocês Por que eu tenho essas duas caixinhas aqui Essas duas não, essas três aqui E não uma só, né? Bom, a primeira das três que eu tive foi essa Anker aqui E eu comprei ela pra usar como uma caixinha Bluetooth normal Eu não comprei pra usar aqui no PC E até então ela tava me servindo muito bem pro sinal Essa caixinha aqui é extraordinária pelo preço que ela custa Porque antes eu morava numa casinha menor E o PC que eu usava lá era na televisão E o sistema de som que eu usava nele era o meu próprio rometido que tava lá na sala Então eu não precisava de um sistema de som mais forte Porque já tinha um lá que tava me servindo muito bem Só que aí eu mudei pra essa casa que eu tô hoje Aí eu decidi montar um setupzinho pra mim no quarto E não tinha como eu trazer o rometido da sala pro quarto, né? Senão lá ia ficar sem E foi aí que eu comprei essa daqui Eu não fui nem essa Eu comprei essa daqui Que é a da Edifier Que também é outra caixinha fenomenal pelo preço que ela custa, rapaziada Ela veio com esse subwoofer aqui E ainda veio com mais dois Duas caixinhas aqui Uma do lado de cá Uma do lado de lá Eu paguei nelas que foi R$ 260 e pouco E é uma caixinha, ó Filé da goiaba Porém, todavia, entretanto Eu ainda sentia que faltava aquele tchan Aquele blum 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 Aquela batidinha macia, gostosa Que eu gostei de ouvir E nessa daqui eu não tava encontrando Foi aí que eu decidi pegar essa Unix aqui Que eu vi lá no Instagram do Inovaleo Eu comprei na mão dele Ele tem canal aqui no YouTube Ele traz os equipamentos pro canal dele Faz vídeo e depois vende Ele tava pedindo R$ 600 nessa Unix aqui E uma nova na época Tava saindo por quase R$ 1.000 Aí eu pensei, né? Vou ter que comprar Ele tava me pedindo R$ 600 Mais R$ 30 de frete Só que aí eu consegui negociar com ele E ele me vendeu pelos R$ 600 E pagou o frete pra mim No comprovantezinho que ele me mandou O frete saiu por R$ 45 Então a caixinha saiu pra ele por R$ 555 Mas pra mim saiu por R$ 600 Porque eu não sei se foi um grande negócio Porque uma semana depois Saiu uma promoção na Amazon Dessa caixinha aqui Por R$ 700 Se eu não me engano Nova e com garantia, né? Mas fazer o quê? Já tinha comprado aqui E não adianta chorar Então foi por isso Que eu peguei essa caixinha aqui Porque ela prometia até então Ter aquele gravezinho Que eu tava buscando Além do fato de ter entrada P2 Pra eu ligar no meu PCzinho Vocês devem estar se perguntando Ah, a caixinha aqui não tem Bluetooth O PC não tem Bluetooth E até tem Só que não sei o que que tá acontecendo Com esse PC Porque Qualquer coisa que eu ligo No Bluetooth dele Ele conecta E depois de um certo tempo Ele simplesmente desconecta Seja caixinha de som Seja fone de ouvido Não dá pra fazer nada Via Bluetooth Nesta merda Desse PC Inclusive se alguém souber aí Como resolver isso aí Deixa nos comentários aí Que vai estar me dando aquela força Então a razão foi basicamente essa rapaziada Essa aqui tem grave Mas não tem P2 Essa aqui tem P2 Mas não tem grave E essa aqui tem grave E tem P2 Na minha Anker Eu paguei 400 reais Lá no AliExpress E não fui taxado E nessa aqui Eu paguei 600 Então será que vai a pena Essa diferença de 200 reais a mais Pra ter mais um pouquinho de grave Um pouquinho de qualidade Pra você que não liga Digitada no P2 E você tá em dúvida Entre um e outro Ou tá com o orçamento dessa Mas quer comprar essa Será que vai a pena Eu vou botar o som pra tocar E vocês vão tirar suas próprias conclusões Beleza? Eu vou começar os testes aqui Em 50% do volume Nas duas caixinhas Vou botar aqui pra tocar umas 5, 6 músicas E depois vou repetir as mesmas músicas Só que agora no volume máximo Nas duas caixinhas também Beleza? Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Aqui Eu vou botar aqui Don't wanna see no blood, don't be a macho man You wanna be tough, gotta do what you can, so beat it But you wanna be careful, beat it, beat it Don't know what you need to be You're the cop, you're the drunk, you're the drunk, you're the fighter It doesn't matter who's broke up, right, just beat it, just beat it N son batum, you're the drunk, don't fight good And anytime im helping you, don't be calm You're facultative, don't be a great attitude You're in the area, but never ever Believe what you need to be C enjoying you're the fuck out that you're left And it's this night herman, you're the fuck I'm afraid that you're another guy Not again You're still alive I'm of you You're the mainivites You're the thus O que é isso? 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 O que é isso?